Eu sou Aline Brito, militante do PSOL e a gente está participando do ato contra o Bolsonaro em virtude dos seus 20 dias de apagão aqui no Estado e somente agora o presidente resolveu dar as caras no nosso Estado e a gente não vai aceitar qualquer tentativa de criminalização do movimento, de provocação ou de algo que queira deslegitimar o nosso ato, que é em defesa dos 99%, que é em defesa da maioria. Jair Messias e Bolsonaro é uma ameaça a nossa existência. No governo desse genocida, várias políticas que eram de inclusão social sofreram danos terríveis e irreversíveis. Aqui, com o apagão, muitas famílias estão passando fome, sede, no escuro, no calor, muitas estão nos leitos de hospital porque o índice de a contaminação com Covid-19 é imensa aqui no Estado, por fruto das negligências dos governos Valdês e do governo do Clécio Luiz, prefeito da cidade, que em defesa do seu candidato, a prefeitura levaram várias pessoas às ruas, mesmo em período de pandemia. Então, a gente está aqui para dizer que nenhuma tentativa a mais ou a menos de criminalizar o movimento, que é em defesa dos 99%. Fora Bolsonaro, fora Valdês e Clécio Luiz, leva junto o Davi ao Colômbio. O que é o Colômbio? O Colômbio é o Colômbio, o Colômbio é o Colômbio. O Colômbio é o Colômbio! O Colômbio é o Colômbio! O Colômbio é o cidadone do Fábio com Augusto e o CONS-O gola, para proibir, 1,TERRA, lendostein de deputada, Olha, eu quero falar isso aqui é barulho de avisar vocês aí. É, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Como? Oi, gente!